Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pandinha e olha só galera, lançou um novo Papas, Papas Esculperia. Eu acho que é assim que se fala, se não for Esculperia, é Esculperia. Sim galera, no dia 24 do set lançou um novo Papas e se vocês quiserem jogar, confira aí a descrição, eu vou deixar o link pra vocês, beleza? E vamos logo começar a jogar isso aqui que eu tô super ansiosa pra ver como é e eu quero muito mostrar pra vocês. Então é isso aí, let's go! Vamos dar continue e vamos lá, ok? Eu tô jogando pelo próprio site do Flipline, eu acho que é assim que fala, Flipline Studios, eu não sei, mas enfim, eu ando muito ruim, então vamos começar. Olha aqui, tem o To Go e tem o HD. Vamos criar, eu quero customizar, porque vocês sabem que eu gosto de customizar, vamos colocar aqui o meu nome, né? Ok, pandinha. Tá, vamos mudar aqui a cor do cabelo para preto. Eu gosto, tem um cabelo aqui que é muito legal, esse daqui, mas é grande, isso. E a franja, eu gosto de deixar uma franja, não é essa não, é essa aqui, será? Deixa eu ver. É aquela padrãozinha, galera, que eu gosto de usar. Olha lá, essa aqui é bonitinha. Ah, gostei. Olha essa aqui. Vou deixar essa daqui, galera, que bem combina com o meu cabelo. Cor de pele? Eu sou um pouquinho amarela, essa cor aqui. Nossa, não, eu sou assim, amarela. Mas eu vou deixar essa daqui, que eu soube só amarelo, né? Eu acho que de resto é isso. Eu não lembro, cadê o aqui? É a boca. Gosto de deixar um sorriso, que é para atrair a criantela. Cadê o sorriso? Esse, beleza. Os olhos, eu gosto de deixar o padrão mesmo. Isso daqui, sobrancelha, tem que ter, beleza? E que óculos? Bom, eu uso óculos, mas não vou colocar óculos. Beleza, continue. É isso aí. A introdução básica. Cara, eu estou muito empolgada. Quando um inscrito disse lá no Twitter, eu vou tentar pegar um print. Se eu não pegar, desculpa, diga aí nos comentários que foi você. Mas um inscrito disse para mim que ia lançar o jogo. Eu fiquei super empolgada. Eu falei, não, eu preciso voltar para mostrar esse jogo. E olha só, a gente lá. Uh! Ah, não tem vaga. Eita. Espera lá. Ah, ok. Ih, duas e que... Ah, colocou o fone de ouvido. Espera, mas... O que aconteceu? Será que a gente foi enganada? Ah! Ok. Fomos enganada. Uh! Vamos ter que trabalhar. Começar trabalhando, galera. Bang, bang. Ah! Começou a reformar. Ih, se deu mal, hein? Uh-oh. Ha-ha. Que coisa... Ah, é uma sombeteria, galera. Que épico. Nossa. Muito épico, cara. Beleza. Dia 1. Nice. Vamos começar, então. Ok? Seja bem-vindo ao Papa Scooper. Ou Scooper, eu não sei. Vamos atender o nosso primeiro cliente. Você tem que copiar o pedido da maneira que o... A pessoa pedir, né? Isso a gente já sabe. Tá. Vamos aprender, então, como é que se faz. Primeiro a gente vem pra cá. Puxa pra cá. Ah... Coloca aqui. Ah! Tranquilo. Beleza. Vamos colocar o cookie aqui. A gente tem que esperar até aquela parte branquinha. É? Vamos ver. Eu acho que é. Até a parte branquinha. Nossa, galera. Eu fico com muito medo de jogar coisa nova. Beleza. Passo pra cá. E aí? Tá. O que que é isso? Ah! Oh! Nossa! Pera. Morango. Essa parte aqui eu sou horrível. Tá. Amendoim. Beleza. Casquinha. Aqui. Que complicado, meu. Mano, é muito complicado. Mas olha só. Ganhamos uma estrela. Porque é muito bom. Mas é muito complicado, galera. Olha! O Alberto. É o Alberto, não é? Eu lembro dele. É o Alberto. Aí. Beleza. Vamos ver se eu aprendi mesmo o seu tutorial, tá? Ok. Nice. Amendoim. Beleza. E agora? Coloco pra cozinhar. Cookie, cookie, cookie. Cookie, cookie. Cookie, cookie. Tem que esperar chegar no ponto branco. Ai, eu tô muito nervosa porque jogo novo. Podia do me. Mas eu tô muito ansiosa porque eu gostei. Eu soube que ia lançar um novo. Eu fiquei louca. Obrigada, inscrito, por ter me falado. Se não fosse você, pandi, eu nunca saberia. Beleza? Uma bola. Uh! Nice. Acho que aprendi, hein? Colocar bem no meio. Ha! Não foi bem no meio. Tá. Mas tá gostoso. Uh! Beleza. Chocolate. Ok. Ah, o cozimento não tinha ido bom. Tinha dado 90%. Agora que eu reparei que no tutorial nosso cozimento deu 90%, não foi? Ah! E um... Tchuk! Ha! Muito bonito, né? Olha só. Vamos ver se o Alberto vai gostar. Olha lá. Tá dando 90%. Acho que eu tô tirando antes do tempo. Build Station 96%. Parece que alguém está progredindo no Build Station. Não tô dando 100%, mas pelo menos tô melhorando. 96% de qualidade de serviço. Isso aqui é um funcionário exemplar. Tá ligado? Tá ligado? Posso abrir uma sorveteria que vai dar tudo certo. Beleza, vamos continuar. Tem minigame também, cara. Que épico. Vamos lá. Qual é o minigame? Ah! Ah! Quanto custa o outfit? Sei lá. Esse... Ah... Sei lá. Eu não prestei atenção. Eu sou burra. Ai, meu Deus. Já foi. Não! Eu errei a saia! Ah! Mas ganhou um bola. Vamos de novo. Vamos de novo. Beleza. Ah... Blusa listrada, saia e sapato. Não, esse aqui. Esse aqui. Yes! Yes! Agora sim. É porque a minigame é novo, né, galera? A gente não entende. Oh! Ganhamos uma decoração. Beleza. Play. Vamos lá. Roxa, rosa, verde. Beleza. Roxa, rosa, verde. Blusa roxa, calça rosa, sapato verde. Blusa roxa, calça rosa, sapato verde. Ha! Look! Yes! Acertei! Acertou! É isso aí. Ah, ganhamos uma calça. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui a decoração. Vamos colocá-la lá, né? Ó, vou colocar... Vou colocar bem aqui pertinho. Beleza. Ah... Don. Peraí, inventário. Não. Don. Ok. E vamos... Não, parada, não. Parada, não gosto de ver a parada. Parada, eu não gosto. Vamos pegar aqui a nossa calça. Ah, se bem que eu gosto da outra. Ah, mas isso também combina. Beleza, vamos continuar. Chega de enrolation. Uh! Continuar. Temos um novo cliente. É o Don. Acho que é assim que se fala. Opa! Ganhei... Isso aqui é de menta. Uh! Que delícia. Dia 2. Vamos lá. Vamos para o dia 2. E aí, cara? Beleza. O que você deseja? Hum... Ok. Oh! Eita! É diferente. É diferente. Beleza. Beleza. Sutileza. Ele quer aqui. Ok. E vamos colocar para cozinha. Eu vou prestar atenção aqui porque o cozimento está dando... Não, é isso aqui que está dando errado. Ok. Ok. Tá, vamos ver se tem mais um. E aí, Alberto? É o de sempre, né, querido? Ok. O de sempre é o de sempre. Eu tenho que prestar atenção porque eu acho que é essa parte que eu estou errando. Pera aí. Vamos lá. Ele quer esse. Ok. Vamos ver se agora eu acertei? Vamos ver se agora eu acertei. Tá legal. Beleza. Vamos colocar o cookie dele aqui. E eu acho que por enquanto é isso. Vamos já ver se tem mais alguém aqui. No. Cozimento. Vou prestar atenção. Ele fica piscando. Eu acho que tem que ficar laranja, igual aos outros. Vamos lá. Porque se a gente errar, vocês já sabem, né? Não podem errar. Piscou? É, eu acho que... Não sei. Não sei, galera. Estou confusa. Bora lá. Ele quer... Eu estou com medo de passar do ponto ali. Pera aí. Ih, errei. Acho que não vai passar, não. Nossa, eu errei, galera. Eu errei a bola. Ai, eu não posso voltar. Ah, não. Vou fazer de novo. Pera aí, pera aí. Ai, meu Deus. Galera, eu vou fazer o pedido 1 de novo. Beleza. Pera aí. Eu vou fazer o pedido 1 de novo. Esse. Porque senão... Ai, desculpa, galera. Eu tenho que fazer de novo. O pedido 1. Tá. Eu vou descartar esse. Porque está errado. Beleza. Vamos atender aqui o cara. E aí, Big Paul. Paul. Pauli. Pauli. Sei lá como é que fala. Tá, beleza. Vamos pegar este. Uh. Aqui. Cozimento. Cozimento. Nice. Agora sim, galera. Pedido 2. Não podemos esquecer. Morango. Roda. Eu vou me dar mal na... No orden station, mas está tudo bem. Vamos pegar isso. Eu me perdi, galera. Ai, nem parece que joga papas nessa vida. Eu sei. Eu vou olhar o cozimento. Calma, calma, calma. Deixa eu olhar o cozimento. Aqui vai pagar. Vai chegar. Beleza. Vamos vir para cá. Qual foi que eu coloquei ali? Ah, beleza. Já vamos fazer logo o pedido 1 e entregar. Vamos falar nisso. Ai, meu Deus. Eu estou perdida. Beleza. Vamos fazer logo o pedido... Ai, mas tem que entregar o pedido 2. Tenso. Desculpa, Alberto. Ó, o orden station me ferrei. Mas não tem problema. Desculpa, cara. Nossa, passou do ponto. Ai, caramba. Tá, pedido 1. Esse. Nice. Vamos colocar no meio certinho. Ui, que delícia. Vamos entregar o pedido 1 para a gente atender logo o outro. Desculpa, cara. O orden station for rip. Nossa, 69%. Mas beleza. Ganhamos uma estrelinha com ele. É o que importa. Vamos ver aqui. Ainda está aberto, hein, galera. Então pode ser que venha mais alguém. Chocolate. Beleza. Ok. Onde é o meu certinho? O quê? Ui, agora sim. Ok. Ok. Agora sim, galera. O que vocês acham? Vocês acham que foi bem? Vamos entregar para a gente ir logo para o pedido 3 e 4. Eu acho que são 5... Não, são 4 pedidos ou o segundo dia. Eu nunca lembro. Toma essa... Esse daqui está dando alguma coisa errada. Eu não sei o que é isso. Ih, chegou. Chegou aquele cliente. Que se você não tratar bem, ele vai espalhar aí que tudo... Esse é o último cliente, né? Ai, que ser vergonha... Nossa! Agora que eu fui ver! Pera, ele quer um desse. Ok. Ele quer dois desse. Nossa, galera. Que tanto de coisa. Nossa! Que louco! Gostei desse aqui. Esse cara é bom. Esse cara aqui... Gente boa. Tá, vamos colocar para... Eu vou cozinhar até do jeito que está ali, ó. Lá, lá, lá. Ih, hu! Beleza, galera. Olha só. Nossa, esse daqui dele está... Meu Deus, ele quer 3. Ah, é um em cima do outro. Beleza. Eita, está indo muito rápido. Passou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro. Ok. Pera lá. Não está certo? Não está certo? O que é? Summer plate? O que eu fiz de errado? Não está certo? Não estou entendendo, galera. O que eu fiz de errado? Minha nossa, galera. Tem que pôr eles no prato assim, ó. Meu Deus. Que burrice. Sério. Que burrice. Meu Deus. Se eu soubesse, se eu soubesse, como pode? Eu não sabia, galera. Eu juro que eu fui ver uma colinha. Porque eu não estava entendendo. Sério. Eu fui ver uma colinha, galera. Sinto muito. Eu não sabia que tinha que colocar um no mesmo prato que o outro. Ah, beleza. Tá. Ui, derramou. Eu não sabia que o negócio já derramava assim, gente. Cruzes. Ok. Olha só. Está ficando bonito. Está ficando bonito. Ok. Nossa, eu não sabia não, galera. Sério. Eu ia ficar boionando ali se eu não tivesse ido atrás de uma colinha. Vai lá, Moussi. Desculpa a demora, mas... É, demorei. Sabe por quê? Porque eu não sabia te atender. Ele ficou com raiva de mim. Mas eu também... Como é que eu ia adivinhar o tutorial? Não me ensinou essa parte. Ó, galera. O jogo falhou. Porque ele não ensinou essa parte. Ele só ficou apontando lá e colocou um negócio ali em cima que estava dizendo... É porque pandinha não sabe ler em inglês. E aí ficou boiando na maionese. E perdeu por causa do tempo. Anoiteceu e o cara não ganhou o que ele queria. Mas, enfim. Vamos para o último minigame. Let's go. Galera, eu prometo que no próximo vídeo vai ser melhor, viu? Porque eu confesso que eu não tinha ideia do que tinha que fazer ali, cara. Como é que eu ia adivinhar? Nunca joguei esse jogo. Nunca vi vídeo dele. Na verdade, eu tive que ver um vídeo para saber o que tinha que fazer ali, né? Mas vocês sabem que... Ei! Boiei agora. Desculpa aí, galera. Boiei. Mas, enfim, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem jogar, o link vai sair na descrição. Jogue. Seja melhor do que eu. Porque pandinha não tem uma gameplay desse canal que eu não esteja no bando em alguma coisa. Esse final foi horrível. Eu fiquei um tempo aqui tentando pensar o que eu estou fazendo de errado. E, na verdade... É, mas vocês sabem que o jogo deveria ter me ensinado essa parte, né? Ele não me ensinou. Ou me ensinou e eu não prestei atenção. Talvez aquele texto lá em cima, eu não sei. Eu não vou falar mais nada. Digam vocês aí nos comentários. Joguem. Mandem para mim prints lá no Twitter para eu saber como é que vocês se saíram. Manda um print desse último aí que eu quero saber se vocês foram melhor do que eu. Com certeza vocês vão ser melhor do que eu. Mas é isso. Não esqueçam de deixar o like para pandinha continuar. Vai ter série, sim, desse jogo no canal. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti